Muita gente me pergunta, Joey Ponzi e as americanas, o que aconteceu? É uma nova mesboa? Gente, o que aconteceu é super normal. A americanas foi no porão dela procurar diamante negro 3x10 e acabou achando uma dívida de 20 bilhões. Eles ficaram tão animados com isso que o CEO e o CFO, com 9 dias de trabalho, disseram, valeu galera, já peguei minhas balafine, agora eu tô ralando. Aí nomearam um CEO interino e um diretor de RI, que antes não se reportava ao CEO. Quem precisa de finanças, vai trabalhar com finanças. Quem precisa de finanças, quando você tem garra. No fim das contas, esse episódio foi um soco na cara no mercado de capital brasileiro. Até porque quase todos os investidores americanos são estrangeiros. Black Hawk, Vanguard, Wells Fargo, Ação das Americanas tem sido um dos piores papéis nos últimos dois anos. Por isso nós da Joey Ponzi Investimentos estamos lançando um novíssimo produto, o Corporations Takeover. e isso vai mirar o jogo das americanas. Nossa proposta envolve alguns pontos. E um ponto chave é mudar o nome da empresa pra Brasileirinhas, que é um nome que não tem muito mais a ver com a nova proposta da empresa. Se você se interessou e quer saber mais sobre isso, é só jogar no Google. Brasileirinhas DVD completo, volume 2, volume 1, trava anão e muito mais. Mas no fim das contas, pra que se preocupar com papéis, ações, fundos, se você pode botar tudo na mão de Joey Ponzi, onde seu rendimento é garantido?